funcionar, agora vamos fazer a zebra, veja que aqui ele não deu nenhum erro lá no receive, então aquele match erro lá não aconteceu por enquanto, vamos ver se em algum momento ele vai acontecer, mas vamos chamar o nosso erro aqui, barra zebra, e ele deu o erro, se eu chamar o book aqui de novo, funcionou porque não matou nossa operação, beleza, mas veja que ele deu o erro, deu um runtime erro, deu o raise exception aqui, não tratou, por que ele não tratou? veja que o erro aqui ele deu no router 24, do http serve 21, 21 está aqui, do 21 ele foi para o getResp 41, está aqui, e aqui ele vai dar o erro lá no handler, por que? porque o handler está recebendo isso aqui, está recebendo esse erro, por que esse é um erro inesperado, é uma exceção, não tem um match para ele, nem nada, então aqui no nosso server, no handler aqui, a gente pode, a gente pode fazer o que aqui? tem um try, try do rescue end, e aqui podemos fazer o seguinte, qualquer erro que aconteça, nós podemos retornar um erro, vírgula, não, o message não vai ter, porque o message é específico, eu teria que saber qual o erro que vai dar ali, mas eu não vou, como eu não sei, eu vou retornar um, dois pontos, erro, e uma exceção aqui, por que? porque eu não vou ter o ok no início aqui, aí vamos ver o que vai acontecer, aqui, servidor, backup serve, start, 5.000, vamos lá, ó, já vimos ali, já vimos ali, porque o browser já chamou aqui, ó, o erro no processo, erro, no time erro, o message deu zebra, está vendo? deu zebra, deu zebra, deu duas zebras, deu zebra, deu zebra, nós vamos chamar aqui o normal aqui primeiro, 4.000, books, tal, aqui, tudo bonitinho, vou chamar de novo aqui, uma várias vezes aqui, ó, pronto, agora vamos chamar zebra aqui, ó, zebra, já deu lá, e aí, ele vai mostrando, aqui, ó, erro na resposta, erro, no time erro, tal, deu zebra, está aí, então, está aí o nosso carinha funcionando aqui, por que o browser, ele fica tentando mandar de novo, já vou mandar zebra 1, ó, zebra 1, ó, o browser, ele fica tentando mandar de novo, né, mais de uma vez, né, argumento de erro, argumento de erro, aí, beleza, argumento de erro, tal, então, beleza, o browser ficou sem resposta, porque deu erro, mais o nosso servidor continua funcionando, certo, vamos fazer só mais alguns pequenos ajustes aqui, como por exemplo aqui, ó, guardando requisição, está com esse símbolo aqui, vamos trocar esse símbolo aí, vamos ver aqui, ó, no get, é o get request, né, get request, aqui aguardando conexão, vamos mudar isso aqui, para isso aqui, ó, ficar bonitinho, vamos jogar isso aqui para cá, para ele não ficar dando erro, direto, para cá, servidor, server, start, e aí aqui nós vamos lá, localhost, 4000, já, já adivinhou o que eu queria, né, localhost, 4000, books, localhost, 4000, time, books, 15, ele chamou o timer por conta dele aqui, né, eu acho que o Google, o Chrome, né, o Chrome, ele, enquanto você está digitando lá, ele já tenta adivinhar o que você está querendo, antes de você, aí ele já está forçando o tráfego na internet, sem você ter confirmado ainda, danadinho, né, mas está aí, ó, funcionando, bonitinho aqui, o símbolo e tal, vamos fazer o timer, 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 10 segundos lá, vamos chamar aqui o books, vamos chamar aqui, e aí, funcionando, o timer está aqui, esse aqui foi aqui, esse aqui veio aqui, olha lá, está funcionando e tal, beleza, vamos forçar um erro, vamos forçar a zebra, já deu zebra ali, ele já tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, barra, zebra, ó, a zebra lá, está aí, mas continua tudo funcionando. Ok, caros para mãos, então, é isso, por enquanto, por enquanto, por enquanto não, né, para essa parte de trabalho direto com o socket aqui, nós vamos finalizar por aqui, tá certo, eu vou subir o código, organizadinho, bonitinho, lá para o nosso, para o nosso, é, git, né, para vocês poderem baixar, está aí na descrição, eu acho que vale um joinha, pelo menos, né, então, conto com vocês aí para se inscrever no canal, dar o joinha, ligar o sininho, né, distribuir aí para os coleguinhas, compartilhar, e fazer pelo menos um comentário aí, socket com zebra, socket sem zebra, qualquer coisa, zebra, qualquer coisa já ajuda a gente, tá bom? Nos comentários aí vai ter algumas informações interessantes, vocês podem verificar, tem um link para o Amazon Prime, que está em promoções aí, tem várias promoções aí, vocês podem olhar lá, tá certo? E nos próximos episódios, vamos falar de servidor também, mas de uma outra forma, que você não vai precisar se preocupar tanto com socket, e vai ser bastante interessante também, ok? Então, até a próxima sessão de vídeos, um abraço.